Você vai se surpreender com a Towner Junior Passageiros. Aqui ao meu lado, Gino, vai contar um pouquinho mais pra gente desse carro super prático. Exatamente, exatamente. Esse aqui é a Towner Junior Passageiros. Sete lugares mais um, quer dizer, oito passageiros, conforto, praticidade, acessibilidade. É um carro que tem as portas laterais para os dois lados, porta traseira e economia. É isso que é o melhor, que é a melhor parte. Isso. Gino, eu sei que também se rebater os bancos traseiros, baixar eles, você vai ficar com um baita de um porta-mala, não é? Fica com um baita de um porta-mala e mais os sete passageiros ainda. Dá para viajar, para fazer uma ótima viagem. Você trabalha, às vezes, com transporte de passageiros, transporte escolar, esse carro também é ideal, não é, Gino? Exatamente, e segurança, em virtude da acessibilidade. E preço? R$ 29.700 a partir de... E nós financiamos até 100% o carro em 60 meses. Gente, é imperdível e é claro que o teu carro também entra como parte de pagamento. Vem fazer uma excelente negociação aqui nesse endereço. É a Avenida das Tores, 1640. Tem um telefone aqui? 3930807. É Draco Veículos esperando por você, hein? Corre para cá. Vem para cá.